Olá, aqui quem fala é a Pathy Frankzak e eu venho aqui hoje ensinar vocês como se tornarem um membro e como está comprando os suplementos da Young Living. Quando a gente passar para você o link, a pessoa ou a Mara, ou eu, a Rose, quem é que seja que te passou esse vídeo, ela vai te passar também o link. É necessário que você compre neste link para que você possa estar dentro do nosso suporte, para que nós possamos estar te auxiliando, te ensinando e te oferecendo o acompanhamento para o uso dos óleos essenciais, dos suplementos alimentares e dos produtos também para perca de peso, enfim, todos os produtos que a companhia oferece, tá bom? Então, o link vai te enviar diretamente para essa página. Nós sugerimos que você opte pelo membro, porque o membro você não tem que pagar nada por ser membro, você simplesmente tem que iniciar comprando um kit, que pode ser o kit dos óleos ou não, outra coisa, eu vou mostrar nesse vídeo como que faz, que é o Basic Membership ou um Premium Starter Kit. E aqui você tem 24% de desconto do valor do Retail. E isso aqui é para sempre, sem obrigação de compras mensais, sem obrigação de várias outras coisas, e também você pode comprar vários outros produtos com uma promoção maior, você pode estar entrando no nosso Essential Rewards, que você vai estar ganhando pontos de volta, enfim, é bem legal ser membro, é o nosso conselho para você é ser membro. Então, você clica no Member e vai em Continue. Aqui, você escolhe o seu kit dos óleos essenciais, eu sugiro que seja esse, é o Desert Mist, que ele é um difusor que funciona até 10 horas, ele desliga automático, ele tem luzes, é bem legal, tá bom? E ele é incluído no valor de 160. Quando você compra esse kit, automaticamente você se torna um membro, então você não paga nada pelo Membership, entendeu? E aí, no passo 2, você vai escolher o seu, você vai escolher os suplementos que você precisa. Se você vai estar fazendo o Cleanse, você vem no Healthy and Fit, Cleansing Nutrition, Cleansing Trio. Você chega aqui no Add Product e adiciona ele, certo? Depois volta para Categorias. Se você vai estar também usando a nossa linha de auxílio para a perca do peso, é o Slick, tá? Uma linha completamente natural, com óleos essenciais, que ajudam a manter, perder o peso. Eu aconselho o Slick Assist, ok? Mas você pode ver o que vem em cada um e, junto com a Mara, decidir qual é o melhor para vocês. Ou comigo, você pode me mandar uma mensagem também para ver o melhor para você. O Slick Assist, ele vem com o Slick Tea, que é o chá. É o chá que ajuda a controlar o apetite e saciar a vontade de comer doce. Vem também com o Chiclete, que é a mesma coisa, quando te dá aquela vontade, aquela ânsia, compulsão de comer, você masca o Chiclete. E ele tem Frankincense também, que ele é ótimo, ótimo, ótimo para a sua saúde. O Slick Essence, que é um olhinho que você pode colocar na sua água para poder estar auxiliando na queima gordura, acelerando o seu metabolismo e também controlando o apetite. E o Slick Citrus Slim, que é o produto que ele vai estar ajudando a queimar as gorduras, vai te dar energia para fazer seu exercício, ele vai estar ajudando aí em vários outros aspectos da sua jornada. Tá? Adicionamos o produto, voltamos, salvamos aqui, vai voltar para aquela página inicial e aí você continua. Ah, desculpa, tem que apertar aqui que você confirma a sua ordem mensal. Essa ordem mensal, ela é muito interessante porque ela é opcional, tá? Você pode entrar agora para comprar o seu suplemento alimentar e depois você pode cancelar. Sem FI, sem problema nenhum, sem chatice nenhuma. Ou também o que você pode fazer, o que eu sugiro você fazer, é você estar trocando as coisas que você usa na sua casa, tipo a sua pasta de dente, seu shampoo, seu sabonete, comprando os óleos essenciais. As vitaminas também, que são super recomendadas para a nossa saúde. Está continuando comprando os produtos para a reeducação alimentar. Enfim, essa é a melhor maneira e a maneira mais inteligente de você estar aí comprando e usufruindo dos produtos dessa companhia. Por quê? Porque você recebe porcentagem de volta que você troca por produtos grátis. E também, além disso, todo mês nós temos os produtos que a companhia dá de presente. Cada mês são produtos diferentes e você vai estar ganhando também, depende da quantidade de produtos, de coisas que você compra, você ganha esses produtos. Mas nós oferecemos todo o auxílio para você e para poder entender melhor como isso funciona antes de vir o próximo mês e você precisar, talvez, modificando o que vai vir na sua ordem. Ok? Então, você clica no continuar e você coloca as suas informações. Depois você vai colocar a informação de pagamento e de frete e depois você vai check out. No check out, você vai ver todos os produtos que você vai ganhar. Porque nessa ordem aqui, você vai ganhar com essa ordem, dessa maneira que eu fiz, você vai ganhar todos os produtos que estão de promoção, que estão de graça esse mês. Que são cerca de 200, um pouco mais de 200 dólares em produtos, tá? Em óleos essenciais. Caso você não queira começar pelo kit premium dos óleos essenciais, na hora que você entra no site, que você vem no step 1, em vez de optar por esse que foi o que eu fiz, você vem em basic kits e escolhe o basic started kit. O que é que ele inclui? Nele, inclui um óleo de 5ml do Stress Away, que é o óleo essencial que ajuda a gente com o stress. E ele não inclui nenhum outro óleo essencial. Simplesmente isso, tá? E daí, com isso, você vai ter o seu membership. No segundo passo, continua a mesma coisa. Aqui tá o Sleek Assist e o Cleansing Trial, tá? O kit do Cleanse, do Detox, e aí você continua o processo da mesma maneira. Escolhe o seu nome, coloca o seu nome, escolhe o seu shipping, o método de pagamento. A companhia aceita cartão de crédito, cartão de débito, PayPal, tá? É bem legal porque o PayPal tem a opção PayPal Credit, né? Que você pode pagar durante seis meses sem juros e não é um cartão de crédito, é um crédito dentro do PayPal. Para mais informações também, se você não entende muito bem e quer optar por essa opção, você me deixa saber que eu te ensino como fazer. E daí também você pode pagar pelo FEMO. Bem legal, tá? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo esteja esclarecido bastante e tenha te ajudado. Pode sempre contar conosco, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau! Tchau!